O desejo de ser missionário, frade franciscano, se ordenou, sempre fiel. O desejo de ser missionário, frade franciscano, se ordenou, sempre fiel. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Amém. E o tema do Evangelho de hoje, Jesus nos pede uma coisa que às vezes é difícil, só com a graça de Deus. Jesus nos pede perdoar o inimigo setenta vezes sete, ou seja, sempre. Quando Jesus nos pede para perdoar setenta vezes sete, sempre. A pessoa fez o mal, eu perdoo. A pessoa fez o mal, eu perdoo. A pessoa fez o mal, eu perdoo. Aí vem uma dúvida. Será que se eu perdoar setenta vezes sete, eu não vou manter a pessoa que me fez o mal no erro? Vou repetir de novo. Se eu perdoar a pessoa sempre, será que eu não vou permitir que a pessoa fique sempre no erro? Não. Então, ele vai responder. Jesus responde também, não. Setenta vezes sete é perdoar sempre, mas junto com o perdão, fazer a correção fraterna. Então, você perdoar não impede corrigir. Às vezes você perdoa e tem que falar um não também, né? Um não de não perdoar, mas um não de correção fraterna. Então, você perdoa setenta vezes sete, mas faz um esforço, uma correção fraterna para que a pessoa pare também de fazer o mal e volte aos caminhos do Senhor. Deu para entender, né? Então, perdoar é sempre, perdoar é sempre. Então, vamos ver. O que é perdoar? O pessoal não perdoa porque às vezes não sabe o que é perdoar, né? Perdoar é simplesmente tirar o câncer, tirar o tumor que está do coração e vomitar para fora. Isso é perdoar. O mal estar com a pessoa ainda continua um tempo, depois vai sumindo. Assim como o hematoma vai sumindo da pele, hein? O importante é perdoar. E é importante saber também que existem duas etapas, dois passos. O primeiro é perdoar o inimigo e o segundo é amar o inimigo. São duas etapas diferentes. Então, primeiro, perdoar o inimigo é só tirar o câncer do meu coração. Só isso. O mal estar não precisa mandar flor para o inimigo, né? O mal estar continua. Aí, com o tempo, com a graça de Deus, vem a segunda etapa que é amar o inimigo. Aí, sim, você se aproxima e tenta converter a pessoa. Então, essa é a segunda etapa. Tem gente que consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Tem gente que consegue perdoar o inimigo e amar o inimigo ao mesmo tempo. É uma grande graça. Se conseguir, melhora ainda, tá bom? Quais os benefícios do perdão? Anote aí. Quando eu perdoo o meu inimigo que me fez mal? Primeiro, eu fico cheio do Espírito Santo. Segundo, eu alcanço a graça da cura interior, inclusive cura física, cura de doença física, curado com perdão. Terceiro, o demônio sai correndo, porque o demônio tem pavor de pessoa que perdoa. Quarto, a pessoa que me fez o mal passa a prestar conta com o próprio Deus. Quando eu perdoo, fica eu e ele, eu e o inimigo. Quando eu perdoo o inimigo, aí o inimigo fica à mercê da justiça divina. Por isso que traz uma paz. Eu não preciso revidar o mal, porque o próprio Deus, a justiça divina, fica em cima dele ali. É sempre misericórdia no final. Depois, a quinta graça, o benefício, eu passo do ódio à compaixão. A pessoa me fez o mal, dá um ódio. Isso. Aí, quando eu perdoo, me dá uma compaixão. Por quê? O que eu vou explicar? Porque quando eu perdoo, eu me coloco na luz. E aquele que me fez o mal está nas trevas. Se ela está na treva, como é que eu posso sentir ódio de uma pessoa que está nas trevas? Tá bom? Então, eu passo do ódio à compaixão. Então, você precisa rezar pela conversão da pessoa que me fez o mal e trazer de volta para Jesus. Tá bem? E, para terminar, por que eu devo perdoar o inimigo setenta vezes sete sempre? Por quê? Aí vem a parábola do evangelho de hoje. É porque Deus me perdoa setenta vezes sete também. Se Deus me perdoa sempre, eu tenho a obrigação de perdoar o outro sempre também. Tá bom? Vamos agora para a bênção, a bênção da água. Tomar água dentro, né? Deus eterno e todo-poderoso, abençoar estas águas que vão aspergir sobre nós, protegendo a insílio do maligno e concedendo a cura. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção de sal, coloque o sal nos alimentos, pode ir lá no telhado da casa, embaixo do travesseiro, no canto da casa. Deus eterno e todo-poderoso, abençoa este sal. E mediante a expressão purificadora do sal, todos vossos sejam livres do poder do maligno. Se conceda sempre a cura e a libertação de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Matar os pãezinhos, fui a fazer a bênção de Santo Antônio, os pães de Santo Antônio. Senhor Pai Santo, abençoa estes pãezinhos de Santo Antônio. Quem se alimentar desse sacramento de fé, consiga a cura de vossas doenças. E a bênção de Santo Antônio, eis aí a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe vós, inimigos da salvação, porque venceu o leão da bíblia e o dedo a descendente da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a bênção dos objetos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção dos objetos, abençoai, Senhor, todos os objetos de piedade, terços, escapulados, medalhas, chaves, bíblias, imagens, chaves, do carro da moda da casa, documentos, carteira de trabalho, medicações, exames médicos, currículo de emprego, para que sejam sacramentais de fé e a presença de nosso Senhor em vossas vidas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção das fotografias, abençoai, Senhor, todos esses vossos filhos e filhas representados nas fotos, desconcedendo a conversão, cura a libertação dos vícios, da bebida e das drogas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco, traga o seu animalzinho de estimação agora, para pertinho aí, né? Por intercessão de São Francisco de Assis Padreiro dos animais e da natureza, abençoai estas criaturas de Deus, lhes concedendo a saúde e manifestando a bondade do Criador em nosso meio. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção da casa de vocês e seus familiares também. Visita, Pai, a sua casa e mantenha afastada a presença insídua do maligno. Pega a paz desta casa e a salvação. Encarrega teus anjos de lágrimas e afastarem dela a presença e o poder do maligno. Conceda para esta família a saúde e a paz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos fechar os nossos olhos em um momento de cura e libertação. Jesus, Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com sacrifício da cruz redimir o libertador do poder de Satanás, te peço que vos liberte de cada presença maléfica, cada imprensa do maligno, todo tipo de malefício espiritual feito contra vós por ódio e inveja. Pelo seu santo nome, Santa Chagas, Pelo Jesus e o meu sangue, Santa Cruz, Pelo intercessão de Maria Imaculada, São Miguel, São Gabriel, São Féu, Vossos anjos da guarda. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, terminar o bom dia com o favorão, com o nosso querido Santinho, Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes. Por tudo que fez e sofreu São Fim Galvão, realmente é enorme. A fé e esperança a caridade. Poxa, Guineis, concedemos a graça que ardentemente almejamos. Cada um, nos salvemos, faça o seu pedido. Prometemos-vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Fim Galvão viveu, cultivar a vida eucalítica de você, Imaculada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Antônio e Santana Galvão. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vida em paz e servos acompanhem. Graças a Deus. Querida São Fim Galvão, queridos irmãos e irmãs, levote São Fim Galvão, desejo abençoada quinta-feira com muita saúde e paz, né? E nos encontramos também na Santa Missa, hoje às 15 horas. Deus lhe conceda muita saúde. Bom dia, Confie Galvão. Vamos com Deus. E nos encontramos também na Santa Missa, e nos encontramos também na Santa Missa. Música Música Obrigado.